Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt do canal Homem-Flor e hoje eu vim relaxar um pouquinho e montar um vaso que eu tô querendo montar já há alguns dias, com três ravortias diferentes que eu trouxe para a coleção, que eu não tinha, que são as que eu acho bem exóticas, são plantas de sombra, não são plantas de sol e eu vim mostrar para vocês. Então, olha, uma delas é essa ravortia truncata, que eu quero ver crescer bastante, ela tá num potinho 7. A outra é a ravortia truncata maorreni, difícil falar esse nome, que é uma novidade no meu fornecedor. Então, quem tiver interesse em adquirir essas ravortias, é só me mandar um WhatsApp, que eu faço um orçamento. E a terceira, que foi uma forma muito engraçada de eu conhecer o nome popular dela, porque ela é muito linda, muito lindinha, e um dia eu recebi uma mensagem de uma cliente, Grazi, você tem a suculenta de vidro? Falei, suculenta de vidro? E a Grazi aqui, né, para variar, deu um fora, falou assim, não, eu só vendo planta viva, eu não vendo enfeite de plástico, né? Ela falou, não, ela falou, essa é viva, é a suculenta de vidro o nome dela. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu não conheço, você pode me mandar uma foto? E aí ela me mandou exatamente a foto dessa suculenta. E eu ri muito, porque todo dia a gente descobre uma coisa nova, a gente aprende algo novo. Então, eu vou plantar essas três neste vaso lindo, que já está com um substrato muito antigo, que eu ensinei vocês a fazer, com casca de pinos, aquele substrato de orquídea, casca de pinos e carvão. Então, a gente compra assim, ó, com lascas de casca de pinos e carvão, que eu misturei com substrato para qualquer jardineira e floreira que a gente compra nos gardens. Vou plantá-las aqui, então eu vou completar um pouquinho. Esse substrato está novo, está ótimo, então não tem porquê eu descartá-lo. E aí eu vou replantá-las. Super simples, não tem segredo. Tira do vaso, faz um buraquinho e põe aqui dentro. Então eu vou, bota isso para cá. Acho que dá até para pôr um pouquinho mais, para elas ficarem mais altas. Já que elas são piticas. Então, ó, coloquei substrato até a borda aqui. Deixa eu tirar o pelo do meu gato branco. Coloquei substrato até a borda. Vou amassar o vasinho. As ravórtias, olha como ela está com raízes lindas, lindas, lindas. São plantas que têm raízes robustas, assim. Então vamos lá. Acabei tomando uma decisão diferente de dar uma misturada nesse substrato que estava com grãos muito grandes, partículas muito grandes, no meu substrato da sempre verde. Vou agora pegar uns pedriscos para fazer a drenagem novamente. A tela já está no fundo. Agora eu vou colocar o substrato no vaso. E agora eu vou plantar de verdade a minha ravórtia truncada. Truncada Malrani. Não sei se é assim que fala, mas enfim. Que é essa daqui, que é uma novidade no mercado. Então vou fazer um buraquinho. Encaixar as raízes com delicadeza. Encaixá-la aqui. Vou plantar agora a truncada mais comum. Bumudinha pequenininha. Mas elas vão crescer e ficar lindas. Então a gente só tem que tomar cuidado para não quebrar a raiz. Né? Elas têm raízes fortes, durinhas. É fácil de quebrar. E agora a suculenta. Então a ravórtia truncada. A truncada do nome é diferente. Com o crescimento elas vão se fixando melhor ao substrato. Então não fica bamba. E agora a suculenta de vidro. Que ainda não sei a ideia dessa ravórtia. Ela cresceu bastante aqui em casa. Me deu mudinhas. Está me dando mudinhas novas. Olha que graça. Aproveitar já vou fazer a limpeza. Tirar as folhinhas. Estão secas. Está vindo raiz nova também. Muito fofo. Ó, essa raiz aqui estava seca. E vou plantá-la aqui também. Fazer um buraco bem fundo. Para enterrar essa raiz. E agora eu vou pegar a cobertura que eu estou usando. Eu tive alguns seguidores que falaram para mim que tiveram problemas com fungos. Utilizando a casca de pinos seca. Eu nunca tive, gente. Nunca tive problema com o pinos. Eu uso muito substrato que tem casca de pinos moída. Desde a época das orquídeas. E nunca tive problema com fungo. Então eu vou continuar usando. Mas obviamente, sempre alerta. A dica que eu recebi. Do pessoal. Que eu super agradeço. Então eu fiz uma bagunça. Uma pequena grande bagunça. Para variar. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou o vaso. Então olha só. Não reparem na bagunça da mesa. Não limpei ainda. E o vaso ficou assim. A ravorte a truncata. A truncata blá blá blá. Que vocês lembram que é difícil de falar o nome. E a suculenta de vidro. Que eu ainda não sei qual ravorte é essa. Vou pesquisar depois. Bom, são suculentas que não aguentam sol direto. Então eu vou deixar num local. Que até bata um pouquinho de sol. Mas é aquela coisa do sol passando. Sabe? Um local com muita luz. Para que elas se desenvolvam lindamente aqui no meu cantinho. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer mais essas suculentas novas. De sombra. Aqui da Homem Flor. Não esqueçam de deixar aquele like. E quem não está inscrito. Aproveita. Clica aqui no botão. E se inscreve no canal. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau.